Bota de bico fino, chapéu de Coritibão É o que tá em alta, meu irmão Amarok e Hilux, puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão Vaqueiro, e hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também é nada eterno Quando ele chega, jovem de mulher O vaqueiro tá escolhendo só pegar quem ele quer Por isso aqui eu digo Que não adianta ajudar pra ser doutor e engenheiro Porque a bota agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não Basta ter força no braço pra derrubar o olho no chão Não adianta ajudar pra ser doutor e engenheiro Porque a bota agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não Basta ter força no braço pra derrubar o olho no chão Bota de bico fino, chapéu de Coritibão Bota de bico fino, chapéu de Coritibão É o brinquedo agora do sertão Vaqueiro, e hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também é nada eterno Quando ele chega, jovem de mulher O vaqueiro tá escolhendo só pegar quem ele quer Por isso aqui eu digo Que não adianta ajudar pra ser doutor e engenheiro Porque a bota agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não Basta ter força no braço pra derrubar o olho no chão Não adianta ajudar pra ser doutor e engenheiro Porque a bota agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não Basta ter força no braço pra derrubar o olho no chão Tchau, tchau